Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo e quero encontrar Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo e quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo e quero encontrar Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo e quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo e quero encontrar Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo e quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solidão Será que o meu amor já me esqueceu Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Sou um andarilho a procurar Sou um andarilho a procurar Onde a minha amada se escondeu Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado desta solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ela tem outro no seu coração Quero ver a minha amada se escondeu Quero ver a galera agora Só vocês na palma e na mão Quero ver a minha amada se escondeu Quero ver a minha amada se escondeu Sou um andarilho a procurar Aquele vocau mais bonito do Brasil Vamos lá! Vamos lá! Guerra e paz Porque, amor, que você vive procurando guerra Porque, amor, quando brigamos é você sempre quem erra Porque, amor, que você vive procurando guerra Porque, amor, quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero mais, marinho, que você Que a gente faz amor mais prazer Eu quero paz nos nossos corações E vamos curtir as emoções Porque, amor, que você vive procurando guerra 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 Porque, amor, quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero mais, carinho, que você Que a gente faz amor mais prazer Eu quero paz nos nossos corações E vamos curtir as emoções Que bom! Que bom! Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo, por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Volte meu bem, volte meu bem Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Vocês! Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Eu preciso, menina, ganhar teu amor Eu quero, de qualquer maneira, sentir teu sabor Venha, depressa, brotinho, pra perto de mim Seja meu botão, mas não faz assim, ó Comigo não, quero ouvir Dói, 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 dói O meu coração vai por você, e eu sei Dói, 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 dói O meu coração dói por você Sara, ô Sara, nada me fará eu te queixar Como é que é? Sara, ô Sara Por que a vida sem você não dá? Vamos cantar mais uma vez Sara, quero ouvir Ô Sara, nada me fará eu te deixar Vamos cantar, então Sara, ô Sara Por que a vida sem você não dá? Por que você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração Você precisa comportar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa comportar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Vamos lá! Por que não manda logo me prender? Aonde? Numa carona sem perfil de você E aí? Aí pode fazer o que me quer Por que a vida de amor não vai? Seja o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse partido Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Numa galona bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem tem Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem tem Bancada de amor não dói Quero ouvir só a galera cantando agora Me dê uma surra Na palminha da mão Vamos! Quero ouvir, quero ouvir Me dê uma surra De quê? Me dê uma surra Remexe Me dê uma surra Mais uma vez Quero ouvir só a galera Me dê uma surra Me dê uma surra De quê? Me dê uma surra Me dê uma surra Me dê uma surra De quê? Será que ela pode dar uma surra de amor em mim agora? Pode? Quem quer levar uma surra de amor dessa morena aqui, hein? Dá uma surra de amor no Victor, no guitarrista aí Me dê uma surra Vai! Me dê uma surra Agora dá uma surra de amor em mim aqui, como é que é? Me dê uma surra Vai! Me dê uma surra Assim eu morro Valeu, galera! Boa noite! Boa noite! É uma satisfação muito grande estar de volta à Fortaleza Depois de alguns anos ausente Ausente aqui de Fortaleza Sem fazer shows Estou agradecido Principalmente ao meu amigo Posse Donio Que no começo da minha carreira Foi meu empresário Foi empresário de outros cantores aí Estamos aqui Com toda satisfação cantando pra vocês Muito obrigado Cantando aqui no Castelo do Forró Mas a gente vai cantar Muitas músicas que marcaram a minha carreira Desde 1985 Quando nós começamos a fazer sucesso em Fortaleza Ausentamos aqui de Fortaleza Fizemos alguns shows fora Damos continuidade Mas estamos de volta pra cantar pra vocês Vamos recordar esse grande sucesso agora Simbó! Um abração pro Grado e Ruzio da Pedra Branca Quero que você sinta saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Eu pensei que o que? Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois Só risco, óleo e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Quero ouvir Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Quero que você sinta a saudade Quero que você venha a sofrer Para pra provar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Já sei de me ver de chorar E você me assustou Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou a de rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você 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 Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você 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 Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Larga esse homem meu amor Fiquem comigo que vai ser bem melhor Quanto tempo eu te procurei Meu coração queria te entregar Finalmente eu te encontrei E da minha vida o que será? Muito apaixonado eu estou Mas minha paixão não vale nada Você não pode ser bem melhor Você não pode ser o meu amor Porque você com o outro é casada Largue meu bem Largue esse homem Eu quero ver você divorciada Largue meu bem Largue esse homem Doce precisa ser a minha amada Vamos nessa Largue meu bem Largue esse homem Largue esse homem Eu quero ver você divorciada Largue meu bem Largue esse homem Doce precisa ser a minha amada Uh, vai! Quanto tempo eu te procurei Meu coração queria te entregar Finalmente eu te encontrei E da minha vida o que será? Muito apaixonado eu estou Mas minha paixão não vale nada Você não pode ser o meu amor Porque você com o outro é casada Largue meu bem, largue esse homem Eu quero ver você divorciada Largue meu bem, largue esse homem Você precisa ser a minha amada Largue meu bem, largue esse homem Eu quero ver você divorciada Largue meu bem, largue esse homem Você precisa ser a minha amada Valeu galera, que beleza Obrigado pelos aplausos Estão me pedindo uma música Mas infelizmente eu não vou poder cantar essa música Porque a minha filha Não veio comigo Que aquela música foi um maior sucesso Bota um Fá maior Só pra galera lembrar Vitor Bota um Fá maior Garotinha cadê o peão Garotinha cadê o peão Garotinha me diga cadê o peão Pronto só isso Eu não vou cantar porque a Camila não veio comigo Ela está em casa dormindo Vamos lá Olha a lambada, moçada E a lambada está lourinha Oi lourinha, oi lourinha Vamos lá Oi lourinha, oi lourinha 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 Meu coração quero te entregar Vem me cheguei Porque não dá pra me ver longe de você O nosso amor é tão, tão verdadeiro Minha lourinha, eu não consigo te esquecer Se vai Remexe, moreninha Já que não tem a lourinha Vamos mexer com a moreninha Vai lá Se vai Vai, vai, vai Eita, remexeu gostinho Oi Não dá pra me ver longe de você Oi lourinha, oi lourinha Oi lourinha, oi lourinha Oi lourinha, oi lourinha Oi lourinha, oi lourinha Meu coração quero te entregar Vem me cheguei Porque não dá pra me ver longe de você O nosso amor é tão ruim e verdadeiro Minha lourinha, eu não consigo te esquecer Vamos nesse balanço Balançando e namorando aqui no castelo do forró Vamos lá Quero ouvir Oi lourinha, oi lourinha 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 Meu coração quero te entregar bem no cheiro Porque não dá pra viver longe de você O nosso amor é tão lindo e verdadeiro Minha lourinha, eu não consigo te esquecer Segura a moça